Bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Veja a curiosidade sobre Frendis que teve Paul McCartney convidado e Bruce Willis trabalhando de graça. Sabia que Paul McCartney quase participou de Frendis e que Courtney Cox quase foi a Raquel e não a Mônica. Nesta quinta-feira, 27 de maio, vai ao ar o especial Frendis The Reunion com o reencontro de Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, a Febe do seriado, Matthew Perry, o Chandler, Matt Leblanc, que fez Joy, e David Savimeiro, o Ross. A estreia é no HBO Max, nos Estados Unidos e em outros países, onde o serviço de streaming já está disponível aqui no Brasil, o HBO Max só chega em junho. Picture This, The Iris 2002, It's Thursday Night, and you'll have to catch the latest episode of Frendis. Now get ready for it, I'm happy all over again. Frendis. E reunião is streaming mai 27 on HBO Max. Hashtag Frendis reunião pic.twitter.comzrhq4hxsm. HBO Max, arroba bomax, mai 19, 2021. Além dos seis protagonistas, o programa conta com a presença de atores que fizeram participações na série, como Tom Selleck e Riss Viterspon. E se não fosse a agenda cheia de Sam Paul McCartney, ele também poderia estar entre os artistas que participaram de Frendis. Veja abaixo uma lista com algumas curiosidades do famoso seriado. Paul McCartney foi convidado para viver o pai de Emily Walton, a inglesa com quem Rossi casa na quarta temporada. O eterno Beatle já havia declarado ser fã de Frendis, mas não topou participar porque não tinha espaço na agenda. O papel de Steven Walton, então, ficou com Tom Conte. Leia também. Relembre 20 atores que participaram de Frendis. Courtney Cox, inicialmente, faria Raquel, mas ela pediu para fazer Mônica por se achar mais parecida com ela. Não sou tão apaixonada por limpeza como ela, mas sou organizada, explicou recentemente a atriz. Jennifer Aniston, por sua vez, quase nem entrou para o elenco, pois estava gravando uma outra série na época. Quando contou que faria Frendis, ela chegou a ouvir do produtor do outro programa. Esse show não vai te fazer uma estrela. Aham. Aniston, no entanto, quase ficou fora da última temporada, pois achava que não tinha mais nada a acrescentar como Raquel. Mas, por contrato e compromisso com o restante da equipe, acabou convencida. Ainda bem. Ainda sobre as atrizes principais que, aliás, são melhores amigas até hoje, Ellen Digeneris foi convidada para o papel de Febe, mas não aceitou. Então, Lisa Kudrow ficou com a personagem. Lisa também fazia a irmã gêmea de Febe, Ursula, lembra? Ursula bufa e, no entanto, é anterior à história de Frendis, apareceu antes na série Mad About You. Lisa Kudrow chegou a levar os dois projetos simultaneamente por um tempo. Inclusive, os personagens principais de Mad About You, Jamie Boucher, Ellen Hunt e Fran Devano, Leila Benzi, participam de Frendis e confundem Febe com Ursula. Já reparou que Kourtney Cox aparece com mais curvas na última temporada? É porque a atriz engravidou na época. A filha dela, Kourtou, nasceu em junho de 2004 e a série terminou em maio do mesmo ano. Já a história de Febe ficar grávida dos trigêmeos de seu irmão foi criada para aproveitar a gravidez de Lisa Kudrow. Bruce Willis participou de alguns episódios da sexta temporada. De graça, tudo por causa de uma aposta com Metro Perry. Os dois estavam fazendo Meu Vizinho Mafioso, quando Willis foi convidado para Frendis. E Perry apostou. Se o filme ficasse em primeiro lugar em bilheteria quando estreasse, ele faria o ciado de graça. Willis perdeu a aposta em Tuê Cachê que ganhou para fazer Frendis a instituições de caridade. E por falar em Perry, as variações de peso do ator ao longo das temporadas aconteciam por causa da dependência química do ator. Ele começou em 1997, depois que ele sofreu um acidente de jet ski. Ele precisou tratar o vício em remédios, álcool e outras substâncias ao longo das temporadas. Mais uma vez sobre Matthew Perry. O pai dele, o também ator John Bennett Perry, esteve em Frendis, como o pai de Joshua. Willis aparece na casa do filho quando ele está no momento mais íntimo com Raquel. Sabe a famosa moldura de quadro que fica na porta do apartamento de Mônica? Pois ela foi parar ali por acaso. Na verdade, era a moldura de um espelho que quebrou. Então, a serografia resolveu pendurá-la na porta roxa. O corte de cabelo de Raquel no início de Frendis foi uma febre. Ele ganhou até nome, corte de Raquel. Mas, apesar do sucesso, Jennifer Eniston o detestava. Acho que foi o corte de cabelo mais feio que já vi, chegou a dizer a atriz. Segundo ela, a manutenção do corte era bem difícil. Mônica, na verdade, terminaria com o Joey na sinopse original. Mas depois que o público aprovou a relação dela com o Chandler, os roteiristas decidiram continuar nessa história. No roteiro original, aliás, era para o Joey e Mônica serem o casal principal, e não Raquel e Ross. Já pensou, e mais, Feb e Chandler seriam apenas participações especiais. Mas, enquanto desenvolviam a história dos amigos, os roteiristas mudaram o rumo da trama. Agora, sobre o central pé. A começar pelo sofá laranja. Sabia que ele foi encontrado abandonado num porão dos estúdios da Warner? E mais, James Michael Tyler, que fazia Gunter, seria só mesmo um figurante. O personagem nem nome tinha, mas a presença do ator se fazia necessária, porque ele era o único na produção que sabia operar a máquina de café que aparecia no cenário, por já ter trabalhado em cafeterias na vida real antes de virar ator. Apesar de interpretar a irmã caçula de Ross, Courtney Cox é dois anos mais velha que David Savimer. Atualmente, ela tem 56 anos, e ele, 54. E por falar em David Savimer, que depois de Frends, se dedicou à direção, ele atuou atrás das câmeras em 10 episódios da série. Não é segredo para ninguém que os seis protagonistas ficaram famosos graças a Frends, e também ricos. Quando a série começou, eles ganhavam mais ou menos 20 mil dólares por episódio, o que já era bastante. Mas para o fim, a partir da nona temporada, eles ganhavam 1 milhão de dólares por episódio. E hoje em dia, mesmo com o fim do programa, os seis atores ganham em média 20 milhões de dólares por ano, por causa da exibição contínua do seriado. E detalhe, não tem essa de um ganhar mais do que o outro, não. Da terceira temporada em diante, os acordos deles eram coletivos. Já pensou começar o episódio de Frends, e você não ouviu?